Vamos voltar a falar de Atlético de Penharol, jogaço, jogaço. Jogaço hoje, hein? Pela Sul-Americana, o Huracão vai enfrentar um verdadeiro caldeirão, né? É, o jogo de hoje acontece no Campeão del Ciro, que é o estádio do Penharol. Um palco ideal para uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Veja aí. Você leu, você, eu, você. A los 14 de segundo tempo, para a Naense, 1, Penharol 0, Ciro, no nombre del gol. Hoje o Atlético coloca em jogo a vantagem construída aqui, em um estádio tão novo e recente quanto a Arena. Mas não se engane, a casa do Penharol em nada se parece com a do Atlético. Quer ver só? O Campeão del Ciro foi inaugurado em 2016. Cumpre as exigências básicas do caderno de encargos da FIFA, mas cadê a cobertura? E pra que essas grades? Cadeiras? Só na parte mais nobre do estádio. Calma, no novíssimo lar tudo foi feito de propósito, por querer mesmo. O Penharol nunca teve casa. Nos primeiros anos, o time criado por uma companhia férrea mandava suas partidas ali mesmo, na Vila Penharol. As linhas desse campo hoje são só imaginárias. Las Acácias, depois Pocitos, até que em 1930 o Uruguai sediou a Copa do Mundo. O estádio Centenário foi construído e por ali o Penharol ficou. Ganhou o título, se tornou um gigante. Mas a casa era pública, tinha que dividir. Algo que não era só seu. Em 2014, o sonho de todo carboneiro começou a sair do papel. E em dois anos, a um custo total equivalente a apenas um quarto do que custou a reforma da Arena da Baixada, o campeão del siglo nasceu. Foi inaugurado. Qualquer semelhança com o Centenário não é mera coincidência. Aqui, o Penharol manteve sua tradição de torcida forte. Uma arquibancada que torce à moda antiga e que se recusa a se entregar ao moderno. O Penharol! O Penharol! O Penharol! O Penharol! O Penharol! A maior bandeira do mundo mora lá. É preciso uma ajuda de mais de 200 torcedores para carregar os 15 mil metros quadrados de pano amarelo. Lá estão desenhadas as cinco taças da Libertadores e as três do Mundial Interclubes. São 309 metros de comprimento por 45 de largura. Espaço que fica até pequeno para tanta paixão da maior torcida do mundo. É que se tomarmos como base o número de habitantes de um país, o Penharol tem a maior torcida de um clube de futebol em todo o mundo. Quase a metade da população do Uruguai torce para o Penharol. Uma proporção única no planeta. Para os mais céticos, a história não entra em campo. São 11 contra 11 e nada mais. E nesse caso, o Atlético larga com 2 a 0. Mas para o místico Penharol, não custa se apegar mais uma vez a esse ambiente de forças supostamente ocultas. É, vai ser difícil. Daqui a pouco a gente mostra a escalação do Atlético que vai ter que suportar essa pressão aí. É isso aí. O que você achou dessa torcidinha aí, Eter? Achei pequena a torcida. Já vi torcidas maiores. Ah, tá. Entendi. Vai falar do Inter, né? Bom esporte. Já vi torcidas maiores como Louverdense. Já vi torcidas maiores como... Enfim, se eu me recordar agora aqui... É, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que foi o migué que você deu ontem para não vir trabalhar? É... Cois farrapada. É morte de bisavó, né? O mais... Ah, entendi. Tu já matou todos os avós que não tinha bisavó. É, o melhor desculpa é morte de bisavó. Então, olha lá. Santos, lembrando, né? O Guilherme de Paulo lembrando aqui que a dupla de Zaga Nova, Léo Pereira e Zé Ivaldo. Vocês vão ter trabalho, viu, amores? É. O Ana Lodi, o Jonathan nas laterais, meio de campo Lúcio, o Rafael Veig, né? O Bruno Guimarães, Marcelo Cirilo, Marcinho e Pablo. Quem sabe descolam um golzinho essa turma aqui também lá, né? Exatamente. Seria muito bom. Um golzinho já entorna o caldo buscar. Hoje é 7h30 o jogo e amanhã, é claro, todos os detalhes que não sou de volta. Acho que é 7h15, hein? É, eu acho que é 7h30. Não se atrase porque eu sei que você tem que trabalhar. É 7h15, é 7h12 o jogo agora. É.